E estamos de volta e você que está aí do outro lado, presta atenção nessa informação que eu tenho para você. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só que no Amazonas, mais de 420 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais, médicos brasileiros têm se inscrito para participar do Mais Médicos, que agora está integrado ao programa de valorização do profissional de atenção básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Walter, é contigo. Olha, são 11 horas e 58 minutos de um bom dia para você. E agora vamos para uma informação aqui. O Ministério Público Federal reuniu com o DENIT e o IBAMA para evitar que as obras de manutenção da BR-319 causassem impactos sociais e ambientais. Os trabalhos começaram no dia 15 de abril. Vamos ver aqui na tela. Quem chega sabe o quanto tem sido difícil encarar a rodovia. A gente fica isolado do resto do estado, do país, por causa disso aí, né? O pior trecho da BR-319 é conhecido como trecho do meio, que vai do quilômetro 250 ao 655, entre Manaus e o Maitá. Aqui as pontes de madeira são precárias e mesmo alguns desvios estão sem condições de tráfego. As obras de recuperação são feitas desde o dia 15 de abril, depois que o IBAMA liberou a licença. Uma reunião discutiu aqui em Manaus detalhes sobre a execução das obras de manutenção. O que está sendo priorizado são as pontes de madeira, a reconstrução das pontes. Essa manutenção que o DENIT está fazendo na rodovia para manter a trafegabilidade é só para poder você dar condições de tráfego na rodovia. Além do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, responsável pelas obras, a presidente do IBAMA também esteve na reunião. Para o Instituto, ainda há muito a definir. Nós precisamos discutir que tipo de estrada nós queremos ali naquela região. É uma região extremamente sensível, é uma zona com muitas unidades de conservação, terra indígena e há um grande temor totalmente justificado que a estrada se torne uma nova entrada para o desmatamento, para a caça ilegal, para o garipo ilegal, enfim, para atividades degradadoras. A reunião foi organizada pelo Ministério Público Federal, que está preocupado com os impactos que podem ser causados, tanto pelas obras de manutenção, quanto pelo asfaltamento da rodovia. O que se espera é que esses municípios mais próximos de Porto Velho possam assumir uma responsabilidade em relação à governança ambiental, porque existe uma preocupação muito grande em relação à ocupação desordenada, causada por conta da reabertura da rodovia. Então, se nos próprios municípios houver esse controle, a tendência é que os impactos socioambientais sejam mitigados. O prefeito de Humaitá também participou das discussões. Ele está preocupado com o inchaço da população. No distrito de Realidade, por exemplo, em Humaitá, a população aumentou 20% nos últimos dois anos. Boa parte veio do sul. Há uma chegada muito fácil de pessoas de outras regiões. Como é o caso da Realidade, a nossa preocupação é que pessoas vindo de fora, muitas vezes querem fazer o que fazem outros estados brasileiros. E a gente tem uma preocupação também com os serviços públicos. A licença para as obras de manutenção da BR-319 tem uma série de exigências, mas uma delas pode não ser cumprida. É a instalação de dois postos de monitoramento de segurança, um no começo e o outro no fim do trecho que vai receber as obras. Isso serviria para aumentar a fiscalização na rodovia. Mas o DENIT tem até um ano para instalar os postos. Se a exigência não for cumprida, a licença, que tem validade de um ano, pode ser derrubada. Além disso, o IBAMA só autorizou obras de manutenção. Nenhuma construção foi prevista. A pavimentação definitiva da BR ainda depende de melhorias no projeto. Ele não deixa claro como as unidades de conservação, reservas indígenas e comunidades vão ser preservadas. Um estudo deve ser feito em cinco terras indígenas ainda este ano. E outras propostas são discutidas para diminuir os impactos sociais e ambientais. O que a gente espera é que se resolvam esses impasses e principalmente que se pense nas pessoas, nas comunidades que foram sendo criadas nas laterais da estrada. É uma estrada importante, uma BR importante, que liga o Amazonas a Rondônia e ao resto do país. E ela também vai atender tanto as pessoas que vivem ali, que trabalham com agricultura, que precisam escoar a sua produção. E também a fauna, a flora amazônica, que é tão bonita, a gente gosta tanto, né? E quer ver os animais, quer ver os animais em harmonia com as pessoas. E isso tem que ser levado em consideração. E por isso o estudo aí de preservação, principalmente para o impacto ambiental, que pode causar essa reforma, né? Então, mas vai ser tudo isso, vai ser feito, né? 12 horas e 3 minutinhos. Eu volto agora aqui, sabe por quê? Porque ontem nós falamos sobre uma lixeira viciada lá na comunidade de Santa Luzia, na zona sul de Manaus, que os moradores estavam falando sobre essa lixeira viciada e que existem muitas desse tipo de lixeira espalhadas em toda Manaus. E agora vamos chamar o nosso repórter Fred Rocha, que está também na zona sul de Manaus, só que dessa vez no bairro de São Lázaro. E ele vai falar sobre a campanha de conscientização da prefeitura de Manaus com relação às lixeiras viciadas, que são muitas. E está começando por aí, pelo bairro de São Lázaro, zona sul de Manaus. Vamos conferir aqui na tela. O ideal é que todo morador tivesse uma lixeira dessa em frente de casa para despejar o lixo do dia a dia. No entanto, a gente sabe que isso não acontece em muitas zonas aqui da capital por conta da infraestrutura, que é bastante complicada das ruas e as pessoas acabam nem tendo a necessidade de colocar uma lixeira na frente de casa na medida em que o caminhão coletor não passa. Por isso, tem uma rua paralela que nós vamos já chegar lá. As pessoas daquela rua, a maioria dos moradores joga lixo aqui nesse porte que fica em frente a uma escola privada. Aqui é uma lixeira viciada. Hoje, ontem, na verdade, foi feita a limpeza e aqui, por isso que hoje está desse jeito, está limpo e também a Secretaria está fazendo uma ação. A escola, inclusive, disponibilizou aqui para os moradores o poço artesiano para que eles pudessem aqui pegar água. E ela fica bem próxima aqui da lixeira viciada, como nós estamos mostrando. Nós vamos conversar com o gestor aqui da escola, Gilberto Santana, que vocês que fizeram a limpeza justamente com a expectativa de que as pessoas não joguem lixo mais aqui. É verdade, o objetivo nosso é que atender a comunidade. Nós somos uma escola plantada numa comunidade que precisa da ajuda da escola, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que algumas ações ainda não houve a colaboração. Por exemplo, continuam a jogar lixo e esse lixo traz transtorno, são roedores, então isso fica algo prejudicial para a própria comunidade e para os alunos também. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Nós estamos mais precisamente na rua Hermínio Barbosa, que fica aqui no Morro da Liberdade, a rua que eu citei agora há pouco para vocês. É esta aqui, onde os agentes, inclusive, estão fazendo esse trabalho de conscientização junto aos moradores. Você observa aqui que em nenhuma casa a gente consegue ver uma lixeira, né, em frente, justamente aquilo que eu falei agora há pouco. As pessoas não precisam dessa lixeira na medida em que o caminhão não passa. Aqui, por conta da rua que é estreita e lá em cima a situação fica pior ainda. O problema das lixeiras viciadas geralmente decorre do problema de infraestrutura e as pessoas sentem dificuldade. A gente está observando aqui, né, o trabalho do agente. O que é que está sendo perguntado aqui desses agentes? O que vocês pretendem tirar deles como informação? É assim, a organização do lixo aqui. Ele tem que deixar aqui na frente de segunda a sábado. Lembrando que domingos e feriados eles não podem botar aqui na frente nem levar para nenhum outro local. Entendi. Você já jogou lixo ali, seu Manuel? Ah, mas não assim, só a noite que eu boto, né, mas eu já botei. Não vou mentir que eu botei já, porque não tem onde a gente botar nenhum. O caminhão não passa aqui? O caminhão não passa e nem os algarinos vem pegar aqui no beco também, se é de passagem. Aí é o jeito? Aí é o jeito de botar lá. Entendi. O seu Manuel é uma das pessoas, né, que mora aqui nessa rua. Tem a questão desses carros que também estão aqui abandonados e agora há pouco a gente conseguiu observar que tinha bastante rato aqui, viu? Porque onde tem lixo, né, os roedores também aparecem. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de limpeza pública, Paulo Farias, que vai comentar conosco um pouco dessa situação. Secretário, nós temos 400 lixeiras que a secretaria instalou em toda a cidade no objetivo de evitar que se criem mais lixeiras viciadas, né? Exato. Quantas mais serão instaladas? É, tantas quantas forem necessárias, né? Manaus tem hoje aproximadamente 1.200 becos. Cada beco é um problema de coleta de lixo, porque resulta no acúmulo de resíduos na saída do beco, problemas de vizinhança e tudo mais. Temos que trabalhar cada beco, porque para cada local é necessária uma solução adequada, os becos não são todos iguais. E nesse caso aqui estamos trabalhando, vamos mandar remover esses veículos aqui e vamos combinar com a população um procedimento de coleta que evite o surgimento da lixeira viciada. Qual procedimento você acha que seria correto para evitar o surgimento da lixeira viciada? Nesse caso aqui, como o beco é curto, são somente 11 casas, então nós vamos pedir que os moradores deixem o resíduo na porta de casa que a equipe entra no beco e retira o material. Trabalhadores não caram. Isso, isso não é possível nos casos de becos muito longos. Em locais onde a gente observa que existem muitas moradias irregulares, né? Exatamente. Nós estivemos na comunidade de Santa Luzia, no Japim, justamente tinha isso. Em uma rua o caminhão coletor de lixo não conseguia passar porque ela é muito estreita. E aí os moradores não tinham a paciência de jogar o lixo em outra rua e acabaram jogando um buracão que tinha lá. É um exemplo. Exato. Aí acaba tornando o problema que já é difícil muito mais difícil ainda. Como que faz, secretário, para conseguir resolver esse problema tendo em vista que existe também um outro problema que não é competência da Secretaria de Limpeza Pública que é a infraestrutura justamente, né? Por conta desses locais irregulares. Bom, em relação ao futuro e longo prazo, uma providência que precisa ser adotada já de imediato é que se evite ocupações irregulares, ocupações indevidas e a formação de novos becos, porque ainda hoje surgem novos becos em Manaus. Essa é uma providência necessária. E com relação aos becos antigos, então será necessário que ao longo do tempo se façam adequações na infraestrutura para que permita a prestação de serviços. Isso não diz respeito somente à coleta do lixo. Isso aí impacta o serviço do bombeiro, da ambulância, da polícia, dos serviços de entrega, todos os serviços de logística são prejudicados pela existência dos becos. Secretário, essa ação deve continuar por outras zonas aqui da capital, já que hoje nós estamos aqui na Zona Sul? Sim, todos os dias a equipe faz aproximadamente 8 mil atendimentos por mês em visitas de orientação e isso continua. Ok, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Então, essa ação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que tem o objetivo de levar a conscientização até essas pessoas e também tentar aí encontrar as sugestões dos moradores para ordenar esta coleta de lixo onde os locais são complicados por conta da falta de infraestrutura. Eu volto com vocês ao estúdio. Valeu, Fred Rocha. Ó, o senhor Manuel, esse senhor que estava dando entrevista para o Fred, falou que joga naquele local onde começou a matéria, começou a reportagem, ele mostrou ali a plaquinha de proibido jogar lixo e que aquele poste ali se tornou uma lixeira viciada. E ele falou, né, que por que ele joga, que ali no beco o carro coletor não passa, tem dificuldade e tudo mais, mas a gente não cansa de alertar as pessoas que, olha só, a placa de proibido não joga, colocaram agora, né? Mas a gente não cansa de alertar os moradores dos bairros, desses lugares que têm a dificuldade com o acesso do carro coletor, que não criem esse hábito de jogar a lixeira, de criar uma lixeira viciada, porque atrai muita doença e a gente sempre alerta, quase todos os dias a gente está alertando sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, né? Todos os dias, a dengue, a chikungunya, zika vírus, e aí a gente alerta também para o surgimento dessas lixeiras viciadas. Ontem mesmo, eu fui lá na comunidade, lá no bairro Cidade de Deus, lá com o Joel, o seu Joel, que nos atendeu lá para mais uma denúncia da comunidade, a gente vai trazer também essa resposta dessa comunidade que sofre com o lixo que é jogado no Igarapé, que é jogado dentro de um córrego lá que está prejudicando. E ontem nós mostramos, assim como o Fred acabou de dizer também, nós mostramos a lixeira viciada que surgiu lá na comunidade da Santa Luzia, na zona sul de Manaus. E a ideia, a ideia que eles têm os moradores perto dessa lixeira viciada lá da comunidade de Santa Luzia é transformar aquilo ali em uma quadra de lazer, uma área de lazer com quadra de esportes, para a criançada, para os jovens se divertirem lá. Essa é uma ideia boa. E a gente sempre chama atenção com relação ao surgimento das lixeiras viciadas e tem em muitos lugares aqui em Manaus. Eu vejo muitas pessoas que às vezes estão dentro do ônibus, olha só, não é nem o vício de jogar o lixo, de não jogar o lixo no local adequado. Estão no ônibus ou estão andando em praças, está tomando um refrigerante num copo descartável e joga o copo em qualquer local, joga na praça, joga em qualquer lugar. A gente também chama atenção para isso, para as pessoas terem esse cuidado, ficarem atentas. Sabe por quê? Porque aqui em Manaus nós vamos ter jogos da Olimpíada, jogos de futebol masculino e feminino, jogos da Olimpíada. Então a gente quer dar um exemplo, não só um exemplo de receber o turista bem, mas também de manter uma cidade limpa, uma cidade bem apresentável e principalmente ter esse controle para que não jogue lixo em qualquer lugar. nós somos cercados, sabe de que? De igarapés, o rio, né? Que corta, a gente acha tão bonito aqui na Amazônia os rios, a floresta e às vezes nós moramos perto de um igarapé e a gente, o que a gente faz? A gente pega o lixinho e joga no igarapé. Que quando chegar as chuvas, aí o lixo vem à tona, causando inundação, trazendo doença, uma série de coisas ruins aqui para a nossa cidade. Então a gente pede mais uma vez que fiquem atentos e denuncie, denuncie as lixeiras viciadas que elas não são bem vistas não. Vamos lá, hora certa, 12 horas e 13 minutos. Olha a pausinha agora, sabe por quê? A gente vai virar a página para falar de coisa boa. Vamos chamar aí uma dica da Márcia Lasmar, confira. joga para mim em volta que eu jogo para você que tem do outro lado. Eliú, um grande beijo para ti, meu velhinho, velhinho da Paula. Um beijo peixinho, o coração explode para você porque eu estou te devendo um beijo desde a semana passada que eu não te mando esse beijo. Eliú, um grande beijo para você. Fica bom logo, Eliú, deixa de baixaria, vou logo te avisando. Enquanto o Eliú vai acompanhando aqui as dicas do programa da comunidade, você que tem do outro lado também está com um pezinho a mais. Estou sentindo que você está querendo perder aí os quilinhos. Então, diga sim para a Lipomax se emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake que é prático. Vem em sachê e já possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A Liane Pomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas rogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não, troque de produto. A Liane Pomax tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Walter, é contigo? Valeu, Massinha, é comigo mesmo. São 12 horas e 16 minutos. Você que é fã de futebol, claro, todos nós somos brasileiros, gostamos da redondinha correndo solta nos estádios e principalmente se o jogo for de seleção brasileira e se for de eliminatória e se a eliminatória acontecer aqui em Manaus. É, isso mesmo, na Arena da Amazônia, Brasil e Colômbia. Um jogaço. Ontem a CBF confirmou. Vamos ver aqui. A partida está marcada para o dia 6 de setembro e segundo a CBF vai ser o único jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em gramado amazônico com o time titular da seleção que tem motivos. O grande apelo do público amazonense que tem mostrado nos grandes jogos que vêm sendo realizados aqui, que são do Rio de Janeiro, São Paulo, o apelo à disciplina e ao comportamento da torcida sem incidentes. Outro motivo foi por logística estabelecida pela FIFA. É que antes da partida contra a Colômbia, o Brasil joga no Equador. Mas os detalhes de como vai funcionar o jogo ainda devem ser definidos. Nas próximas duas semanas a gente vai ter uma série de reuniões para definir algumas questões, entre elas início de vendas, preço de ingressos, toda a programação da seleção brasileira vinda do Equador. provavelmente teremos algum treino local, temos que definir onde será esse treino. Para o governo do Estado, o jogo deve movimentar a economia local, principalmente o setor de hotelaria, que opera hoje abaixo da média em 18% de ocupação. vai não só servir para colocar a arena da Amazônia para gerar recursos para sua manutenção e também sobrar recursos para ajudar o resto do esporte do Amazonas, mas também vai permitir que a taxa de turismo possa aumentar e consequentemente não só os hotéis, mas toda outra série de serviços, restaurante, táxi, etc., possam também ser beneficiadas com essa atividade. Eita, é muito bom, né? A gente saber que vai ter jogo da seleção brasileira aqui em Manaus. Ó, a gente já provou que somos bons anfitriões. Eita, cadê a nossa fono? Anfitriões, já provamos isso. Já botamos jogos, jogos aqui do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco da Gama. Levamos uma multidão de torcedores para Manaus. Já também transmitimos jogos, já mostramos jogos aqui da Copa do Mundo que aconteceram no ano passado, em junho. Então, assim, já estou bem ansioso querendo ver os jogos aqui em Manaus e vai ser, acredito que vai ser muito bom, hein? Brasil e Colômbia. Olha a história, lembra aquela história na Copa do Mundo que o... Como é que é, Carlinho? Aquele jogador que deu um pisão na costa do Neymar. Como é que é, Rui, o nome dele? Zúliga. Zúliga, rapaz. Zúliga da... Hã? Eduardo? O Eduardo sabe, Eduardo. Nome do jogador que deu um ajoelhar na costa do Neymar. Zúliga. Palma para o Carlinho que ele acertou. Meu Deus do céu. Palmas para o Carlinho que ele acertou. Desculpa, Carlinho. Desculpa. Você estava certo. Eu pensei que era aquele... Dobrar... Foi o que? O Bolinha? Bolinha. Eu não chamo o cara de Bolinha só porque ele pesa 200 quilos. Não é Bolinha, não. Então, está confirmado. A CBF confirmou esse jogaço entre Brasil e Colômbia. Alô, Hernan Herreira. O colombiano, meu amigo aí que vai torcer com certeza para a Colômbia, mas nós vamos pegar no pé dele para ele ficar do lado dos brasileiros. Né, Hernan? Beleza. 12 horas e 19 minutos. Como é que é, Ivan? O Ivan está falando. Olha, mostra ali rapidinho ali, Rui. Por favor. Olha quem está na janela. Vai lá, vai lá. Vem comigo aqui rapidinho. Vem comigo aqui. Deixa eu tentar aqui perto do caso. Eu não quero atrapalhar vocês não, tá? Deixa eu me posicionar rapidinho aqui, ó. Ó. Sabe como é que a gente segura a vela ao vivo? É assim, ó. Segura a vela ao vivo. Olha quem veio me ajudar a segura a vela aqui. Pastel. É, eu estou vendendo pastel. Você está no tempo do pastel? Eu sou, bicho. Sou pastel da pizza. Eu sou do tempo do For Make Love. Sabe aonde? Opa, amar demais. Bem gostoso. For Make Love. Ó, sou do tempo do For Make Love lá na Cachoeirinha, lá na Superstar. É. Eita, que tem até essa menina mesmo. Não. E aí, o que foi que você já se conhecer aí? Já perguntou o que para ela? A B. É. Meio caminho andado. Cadê o microfone? Isso é mais da metade. Peraí que eu vou atrás do microfone. Está atrás da bancada ainda. E aí, Miriam? Oi. Já que ele falou que está mais da metade, mais de caminho andado. Fala aí para a gente aí, mano. Precisa revelar tudo, né? Está a metade do caminho andado aqui com o Paulo Sérgio. Vem aqui para ver se eu não vou pagar aqui nesse coisa aqui. Olha, metade do caminho está andado com o Paulo Sérgio. de outra metade é da Miriam, né, Miriam? É. Lá no Prime Hangos daqui a pouco. Está nervosa, né, Miriam? A Miriam está nervosa. Eu também fiquei. Eu me lembro quando eu sei a primeira vez com o Paulo Sérgio. Meu Deus do céu. Olha, gente. Era uma manhã fria. Não, era uma tarde quente. E aí, eu disse... Mas eu disse para ele que eu estava com frio. Onde os bois pulavam de galho em galho e os povos. Não, bois não. Eram carneirinhos. Tinha carneirinhos que pulavam. E aí, eu olhei para ele. Ele veio na minha direção. Aí, quando ele tentou falar alguma coisa, eu falei, cala a boca e beija logo. Foi mais ou menos assim. Entendeu? Uma coisa assim, meio enxerida. Né, amor? Aí, eu dei um beijo de língua nele. É, eu tô massa. Nossa, eu tô falando sério até hoje, né, amor? Beijo de língua para você, tá? Eu mando beijo para o seu esporte, para todo o pé. Eu mando beijo de língua. Vamos lá, volta aqui. Sim, mas a conversa aqui é vocês. Conversa aqui, o papo é... Eu quero saber se vai ter negócio, essa parada. Vai lá para o Prime Angus. Vamos. Vamos, né? Falou certo. Vamos, Paulo Sérgio. Vou falar melhor. Vamos. Vamos, né? A Miriam fica toda tímida, né, Miriam? Ela é tímida. Não, eu tô arrumando aqui ela. Ei! Meu Deus! Eu fico assustada quando eu vejo ele assim. Fica parando que ele vai dar na gente, gente. Sai daí, para de fazer pressão. Já sabem que vai pedir lá, que eles vão pedir lá. Pega, menino, sai. Ei, você já sabe o que vocês vão pedir lá no Prime Angus? A gente vai ver quando chegar lá. A gente vai ver quando chegar lá, né? Olha, o Prime Angus tem uma comida. Esse numa comida de primeira. Prime Angus. Show de bola que a gente foi lá. Quando eu fui lá gravar o comercial lá do Avancar, eu comi aquela carne lá. Dernando e Eduardo, um grande beijo para vocês. Muito obrigada pelo atendimento que é o atendimento do Prime Angus. Meu caboclo. Falta só levar o Robson lá. Vou levar o Robson lá e vou pagar com o meu Avancar. Viu? Você que tá aí do outro lado, pega o seu Avancar e desbloqueia logo o seu Avancar. Já paga logo o merchan, porque aqui o negócio é mil e uma utilidade. A gente vai pro rápido intervalo, já já a gente tá de volta. Enquanto isso, eu vou ficar sabendo aqui o que que a gente vai pedir aí. Daqui a pouco a gente volta, hein? Daqui a pouquinho. Olha só. Do certo aqui? Meio caminho andado. Meio caminho andado. Isso é que importa. O outro metade do caminho é com ela, né? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.